Canta Fortaleza 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 Se vai, me bloqueia Me bloqueia Se engana Vou chá no pedido central da forma que tu ainda Me ama e quer voltar pra minha cama Eu volto, bota É swing e paixão De boca, bessa Olha, eu ainda te sigo, tá? Não me bloqueia não, cara Eu te bloqueio, mas eu te sigo E o que? É assim, menino No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu minha filha e já me contou Nem que eu queira, não consigo te achar sem meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso de falar Mas não sei como ser Amo você, quero te ver Mas me contou coragem Pra te falar O quanto eu amo você A gente mostra pra te ver No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu minha filha e já me contou Nem que eu queira, não consigo te esquecer meu amor Sem você não posso respirar Eu te amo tanto, minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei fazer, nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso de falar Mas não sei como ser Amo você, quero te ter Mas me contou coragem Pra te falar O quanto eu amo você Não posso mais viver Preciso de falar Mas não sei como ser Amo você, quero te ter Mas me contou coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amo você, quero te ter Dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Porque as suas situações são suficientes Mas o meu delirio Prefiro que me chamem louca E prosseguem a minha loucura Para sempre estar contigo E é melhor viver essa loucura Em tua boca, em teus olhos Que me levarem no mar Por isso que me chamam louca Louca Eu disse louca, 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 louca Prefiro que me chamem louca Que prosseguem a minha loucura Para sempre estar contigo E para sempre estar contigo E para sempre estar contigo Solta as vozes, não tem comigo assim, vai Quando sou esse silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar Estraído os meus pensamentos Sem meus sonhos Eu consigo vê-los Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia acaba morrendo Não quero chorar Não quero chorar Eu vou evitar Me esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Nada é compara a noite Só um fórum está no meu amor E deixa só te respirar E nada se compara a ti Nada compara a noite Se um dia eu voltar a andar Não será ninguém igual a ti Fernando! Inevitável Não é por acaso E quando acordo Sentindo seus pés E o calor de cada momento Eu preciso dar o tempo Se você passa Tudo fica E volta logo O amor da gente Quer me ver chorar Pra depois se acabar Vou parar de lamentar Meu sentimento Meus amigos não querem que eu sofra Nada se compara a ti Nada se compara a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada compara a noite Se um dia eu voltar a andar Não será ninguém igual a ti Nada compara a ti Nada compara a noite São flores para o meu amor Me deixa só te respirar E nada se compara a ti Nada compara a noite Se um dia eu voltar a andar Não será ninguém igual a ti Inevitável Inexplicável Eu, depois de tudo Eu ainda te sigo No Instagram No Instagram Eu vou te bloquear Pra quê? Se a minha mente Só dá você Lá de quem? Você vacilou Você vacilou Você vacilou E agora depois que eu fui embora Você liga nessa hora Dizendo que me bloqueou Me salteia Me salteia E quando tu me defende E quando tu me defende Você vai me bloqueia Me salteia Se engana Vou só não pedir Não sei cada forma Que tu vai E na minha Me quer voltar Da minha cama Alô, seu, seu Ei Show Show Alô, cabeça Vai Vai O swing Se apaixona Show Viver Dior no mal Show E até se eu Depois de tudo Eu ainda te sigo No Instagram Olha que eu vou Te bloquear Pra quê? Se a minha mente Minha mente só dá você Tadiguel E aí? Ei Você vacilou Você vacilou E agora Depois que eu fui embora Você liga nessa hora Dizendo que me amou Me salteia Me salteia E quando tu me defende Você vai me bloquear Me salteia Se engana Mostra no feed docentral Da forma que tu ainda me ama E quer voltar Da minha cama Me salteia Me salteia E quando tu me vê feliz Você vai me bloquear Me salteia Se engana Se engana Mostra no feed docentral Da forma que tu ainda Minha mente quer voltar Pra minha cama Eu volto Com o cabelo Com o cabelo Com o cabelo É isso aí de paixão Com o cabelo Olha, eu ainda te sigo, tá? Não me bloqueia não, cara Eu te bloqueio Mas eu te sigo E o cabelo E o cabelo Não me bloqueia não, cara Mas eu tenho какой No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu minha filha e já me contou Nem que eu queira não consigo te achar sem meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida te ama Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como ser Amo você, quero te ver Mas me contou coragem Pra te falar O quanto eu amo você Isso, eu acho que vai pra te ver A gente mostra pra te ver No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu minha filha e já me contou Nem que eu queira não consigo te achar sem meu amor Sem você não posso respirar Eu te amo tanto, minha vida te amar Eu te amo tanto, minha vida te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como ser Amo você, quero te ter Mas me contou coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amo você, quero você Amo você, quero você Não posso mais viver Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como ser Amo você, quero te ter Mas me contou coragem Pra te falar O quanto eu amo você Isso, eu acho que vai pra te ver Assim, ó Assim, ó Assim, ó Assim, ó Canta, Fortaleza Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos os sentidos Que me afastei De todos que eu me ligo Meus amigos Dizem que sou louca Que meus ouvimentos Estão dirigidos Por teus pensamentos Que já não me importo Com tudo que fazes Que atendido Ser rival Te perdão E que não mereço Essas horas que me roubar Por isso Dizem que sou louca Que tua amor é minha bandeira Que tá subindo os meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso Dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso Dizem que sou louca Por ter conceitos E seus caprichos Porque as histórias de trações São suficientes Mas o meu delirio Prefiro que me chamem louca E pra seguir a minha loucura Para sempre Estar contigo E é melhor E é melhor Viver essa loucura Em tua boca Em teus olhos E é melhor Que me levarem no mar Por isso Que me chamam louca Louca Eu disse louca, 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 louca Prefiro que me chamem louca Que prossiga a minha loucura Para sempre Para sempre estar contigo E para sempre estar contigo E para sempre estar contigo Quando sou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar Estraindo os meus pensamentos Sem meus sonhos Eu consigo vê-lo Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia acabar morrendo Não quero chorar Não quero chorar Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez Do meu coração Ok! Manda forte, vai! Nada é comparar a ti Só for estar o meu amor Me deixa só te respirar E nada se compara a ti Nada é comparar a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Fernanda! Inevitável Não é por acaso E quando acordo Sentindo os seus pés E o calor De cada momento Eu preciso dar um tempo Se você passa Tudo fica E volta logo O amor da gente Quer me ver chorar Se eu não morrer Pra depois Se eu acabar Se eu acabar Comparar de lamentar Meu sentimento Meus amigos Não querem que eu sofra Amar Nada se compara a ti Nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada se compara a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Nada se compara a ti Nada se compara a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada se compara a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Inevitável Inexplicável Vem comigo assim, ó Eu, depois de tudo Eu ainda te sigo no Instagram Eu vou te bloquear, pra quê? Se a minha mente só dá você Você vacilou Você vacilou E agora, depois que eu fui embora Você liga nessa hora dizendo que me bloqueia Me salqueia Me salqueia E quando tu me vê feliz Você vai me bloqueia Me salqueia Se engana Moçado, fedido, sentado A forma que tu ainda me ama Me quer voltar da minha cama Moçado, fedido, sentado O time do choro Eu ainda te sigo no Instagram Olha que eu vou te bloquear Pra quê? Se a minha mente Minha mente só dá você, Tadiguel E aí? Você vacilou Você vacilou E agora depois que eu fui embora Você liga nessa hora dizendo que me amou Me esmalqueia Me esmalqueia E quando tu me vê feliz Você vai me bloquear Me esmalqueia Se engana Mostra no fim de não sei da forma que tu ainda me ama e quer voltar Me esmalqueia Me esmalqueia E quando tu me vê feliz Você vai me bloquear Me esmalqueia Se engana Vou chá no fim de não sei da forma que tu ainda me ama e quer voltar pra minha cama Eu volto, papai Vou cabeça É swing paixão Vou cabeça Olha, eu ainda te sigo, tá? Não me bloqueia não, tá? Eu te bloqueio Mas eu te sigo E o que? No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu meu filho, já me encontrou Nem que eu queira, não consigo te achar sem meu amor Se você não posso respirar É que eu te amo, tanto a minha vida te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso de falar Mas não sei como ser Amo você, quero te ver Mas me faltou coragem Preciso de falar O quanto eu amo você Isso, eu acho que vai A gente mostra pra te ver No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu meu filho, já me encontrou Nem que eu queira, não consigo te achar sem meu amor Sem você não posso respirar Eu te amo, tanto a minha vida chamar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer em pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso de falar Mas não sei como ser Amo você, quero te ter Mas me faltou coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso de falar Mas não sei como ser Amo você, quero te ter Mas me faltou coragem Pra te falar O quanto eu amo você Isso, tá de gero Tá de gero Tá, senhor Seu Dizem que sou louco, que amor te controle Que você controla todos os sentidos Que me afastei de todos que eu me ligo Dizem que sou louca, que meus ouvimentos Que estão dirigidos por teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que é fingido ser rival de perdão E que não mereço E que não mereço essas horas que eu me roubar Por isso dizem que sou louca, que eu te amo Porque tá perto de me adorar e junto a ti me sento louca Por isso dizem que sou louca, que eu concebro sem os caprichos Porque as suas situações são suficientes Mas o meu delirio Prefiro que me chamem louca E prosseguem a minha loucura Para sempre estar consigo E é melhor viver essa loucura Em tua boca, em teus olhos Que me levarem no ar Por isso que me chamam louca Louca Eu disse louca, 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 louca Prefiro que me chamem louca Que prosseguem a minha loucura Para sempre estar consigo E para sempre estar consigo E para sempre estar consigo Solta as vozes, não tem comigo assim, vai Quando sou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Para desabafar E sair dos meus pensamentos Sem meus sonhos Eu consigo vê-los Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia acabar morrendo Mas um dia acabar morrendo Não quero chorar Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Nada se compara a ti São fones para o meu amor E deixa só te respirar E nada se compara a ti Nada se compara a ti Se um dia se um dia Se um dia eu voltar a andar Não será ninguém igual a ti Fernando! Inevitável Não é por acaso E quando acordo Sentindo seus pés E o calor de cada momento Eu preciso dar um tempo Se você passa Tudo fica E volta logo O amor da gente Quer me ver chorar Pra depois se acabar Vou parar de lamentar Meu sentimento Meus amigos Não querem que eu sofra Nada se compara a ti Nada se compara a ti São fones para o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada se compara a ti Se um dia eu voltar a andar Não será ninguém igual a ti Nada se compara a ti Nada se compara a ti São fones para o meu amor Me deixa só te respirar E nada se compara a ti Nada se compara a ti Nada se compara a ti Se um dia eu voltar a andar Não será ninguém igual a ti Inevitável Inexplicável Eu, depois de tudo Eu ainda te sigo Eu ainda te sigo No Instagram Eu vou te bloquear Pra quê? Se a minha mente Só da você Você vacilou Você vacilou Você vacilou E agora, depois que eu fui embora Você liga nessa hora Dizendo que me bloqueia Me salteia Me salteia Me salteia Me salteia E quando tu me vê feliz Você vai me bloqueia Me salteia Se engana Vou estar no filho E não sentado A forma que tu vai E não me ama E quer voltar Na minha cama Eu desci Eu desci Eu ainda te sigo No Instagram Olha que eu vou Te bloquear Pra quê? Se a minha mente Minha mente só dá você Tadiguel E aí? Ei! Você vacilou Você vacilou E agora, depois que eu fui embora Você liga nessa hora Dizendo que me bloqueia Me salteia Me salteia E quando tu me vê feliz Você vai me bloqueia Me salteia Se engana Vou estar no filho E não sentado A forma que tu ainda Me ama E quer voltar Na minha cama Me salteia Me salteia Me salteia E quando tu me vê feliz Você vai me bloqueia Me salteia Se engana Vou estar no filho E não sentado A forma que tu ainda Me ama E quer voltar Pra minha cama Eu volto Eu volto É swing paixão Diga Olha, eu ainda te sigo Tá? Não me bloqueia não Eu te bloqueio Mas eu te sigo No meu coração só dá você No meu coração só dá você O meu bebê Já invadiu Já me enganou Já me enganou Nem que eu queira Não consigo te encher Sem meu amor Se você não posso respirar É que eu te amo Tanto a minha vida É te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Nem pra onde ir Amo você Quero você Não posso mais viver Preciso de falar Mas não sei como ser Amo você Quero te ver Mas me faltou coragem Preciso de falar O quanto eu amo você A gente mostra pra te ver No meu coração só dá você No meu pensamento E no meu bebê Já invadiu Minha vida Já me enganou Nem que eu queira Não consigo te esquecer Meu amor Sem você Não posso respirar Eu te amo Tanto a minha vida Já lá Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Nem pra onde ir Amo você Quero você Não posso mais viver Preciso de falar Mas não sei como ser Amo você Quero te ter Mas me faltou coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amo você Quero você Não posso mais viver Preciso de falar Mas não sei como ser Amo você Quero te ter Mas me faltou coragem Pra te falar O quanto eu amo você Isso, tá de gelo Tá de gelo Tá, senhor Senhor Dizem que sou louca Que meus ouvimentos Estão dirigidos por teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes É atingido ser rival De perdão E que não mereço essas horas que eu me roubar Por isso dizem que sou louca Que tamanho é minha bandeira Que tá subindo meus sonhos e te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tá perdendo em minha morada E junto a ti Me sinto louca Por isso dizem que sou louca Porque consigo seus caprichos Porque as horas de graça São suficientes Mas o meu delírio Prefiro que me chamem louca E prosseguem minha louca E prosseguem minha loucura Para sempre estar consigo E é melhor viver essa loucura Em tua boca Em teus olhos Que me levarem no mar Por isso que me chamam louca 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 Eu disse louca Louca, 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 louca Prefiro que me chamem louca Que prosseguem minha loucura Para sempre estar consigo E para sempre estar consigo E para sempre estar consigo No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu minha vida e já me contou Nem que eu queira não consigo Te achar sem meu amor Se você não posso respirar É que eu te amo Tanto minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como ser Amo você, quero te ver Mas me contou coragem Preciso te falar O quanto eu amo você O quanto eu amo você Amo você, quero você Não posso mais viver Mas me contou coragem Preciso te falar Mas me contou coragem Me contou coragem Não sei como ser 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 Não sei como se Não sei como eu O que é isso?